Música Início da rodada Chazé, boys, não bebe ai Anó minha pira Transcrição e Legendas por Qiyos Tem dois aqui não é comigo BROOOOOO O Daniel tá ruim E aí lá Ah, mas eu só tenho um cheiro muito bem ligado aqui não Então deve ter três vezes Só do lado, Daniel Tem cheiro até alguém, cê dizia? Nossa Uau, eu já tenho medo, mano Vem mais um pra cá, velho Lá, você acha que ele ganhou a fuga? As questões não Convinceram Eu estava cozin, Daniel Ele teve um aeroporto Ele teve um Vox Mas eu acontei... Dizem que é me sentir, se sentir assim Just como eu também Eu nãoцы... Eu não sei se você tem do coração Ah? É um problema Você tem do coração Não tem problema não tem problema Se você não tem dinheiro no meu irmão Se ele não quer viajer Não tem outra coisa Vocês é perto dos esgotamentos Tem dois na flag. Tá com o Ned na flag? Não tá cara o Ned na flag. Não tá cara o Ned na flag. O que tá fazendo aqui, Mota, essa é uma alfacete aí, ó. Vamos, Ruscha com Daniela. E conto escondido. É isso que eu tô falando. Esportiva em Europa. Tá bonito, punk? 100. Não tá chaves do que. Tá gravando! Entrei. Tá gravando, cara. Nem filha. Tô show outro mas tem. Tá gravando. Ih, tá gravando. Eu tô gravando por vocês. É, hein. Então é mais bom, vamos ver? Vai, tô falando, vai. Mando, vaza daí. Vaza daí que o cara tá plantando, vai. Paga o respaldo dele, vamos ver o que o cara tá plantando. Aí fica aí, fica aí. O total é o Luciano. O Luciano, o Mando tá marcando foto. Sai na foto, tá. Tá na direita. Fala, foda. Fala, foda. Só o Gantt. Que sim, cara. Agora manda a Michel. Ah, que boa, né? Fala, tá. Fala. Fala, tá. Fala, tá. Fala, tá. Fala, tá. Fala, tá, tá. Fala, tá. Fala. Fala... Olha, tem um lá no fundo da flag, lá no fundo, tem um na direita vendo o cantinho, o cara da flag está meio atrasado, vou ter que marcar a costa, né, se o cara vai ver que eu não tenho ninguém na arca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí Vai sair vai sair vai Só minha neide atirou o cara da vida o 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